A Secção de Jornalismo da Associação Académica de Coimbra inaugurou uma exposição na República Volta a Baixo, alusiva aos 50 anos de 25 de Abril. O espólito passou a estar disponível a 17 de Abril, no aniversário do pontapé de partida da crise académica de 1969. Portanto, esta exposição surge numa parceria, numa sinergia entre a Secção de Jornalismo e a Real República do Volta a Baixo, que é uma república que nós, enquanto associados a Secção de Jornalismo, sempre contactámos imenso, porque é uma república muito envolvida naquilo que é académica e aquilo que é movimento estudantil. E surgiu esta ideia de fazer esta exposição em conjunto, mais porque nós estávamos a pensar fazer uma atividade com eles, na altura do Encontro Nacional de Jornalismo Universitário, e agora pensámos que, como está a chegar o 25 de Abril, achámos que continuámos a fazer a nossa pesquisa e achámos que seria interessante fazer a exposição neste dia, no 17 de Abril. A exposição encontra-se dividida em três partes. Numa primeira sala, encontra-se um espaço dedicado à luta estudantil no período que antecedeu a repulsão dos escravos. A segunda sala diz respeito ao movimento estudantil na atualidade, que inclui diversas manifestações. Por fim, a biblioteca mostra o papel das mulheres na academia e a evolução do arquivo da secção de jornalismo. A ideia era ser a uma exposição alusiva aos 40 anos da secção de jornalismo. Entretanto, como surgiu esta oportunidade de criar esta sinergia entre ambos os arquivos, achámos por bem alargar o tema, para ser uma coisa um bocado mais ampla, que refletisse na mesma a nossa história enquanto secção, mas que também pudesse incorporar aquilo que o arquivo da República Bota Abaixo tem também para oferecer. E como eles foram uma república muito ativa naquilo que foi uma movimentação clã estudantil, tanto no pré como no pós 25 de Abril, achámos que também faria sentido fazer e puxar por esta veia mais reivindicativa. Esta exposição, inicialmente pensada para celebrar os 40 anos da secção de jornalismo, tomou um novo rumo, aliando o arquivo da estrutura e o arquivo da República Bota Abaixo. As visitas estão abertas ao público até 1 de maio.